Uma opção de Lazen Montes Claros que foi desativada tem feito muita falta Visitantes cobram a reabertura do zoológico municipal da cidade O local foi fechado no início do ano por causa da necessidade de reformulação da estrutura Essa família que veio de Santa Fé de Minas tenta observar os macacos de longe Através das grades que separam o parque municipal do zoológico A frustração é inevitável É um sentimento de tristeza para todo mundo que chega querendo ver Trazer o filho, trazer a família para distrair Então é uma coisa que era tão bonita há um tempo atrás e acabar assim O zoológico está fechado desde janeiro deste ano para visitação O local é considerado um dos principais pontos de lazer e turismo de Montes Claros E enquanto esse impasse não ganhar uma solução, quem perde é a sociedade Eu acho horrível E outra coisa, está muito difícil A gente vem, antigamente tinha uns guardas e agora não tem mais nada Triste Para o seu Adão, o movimento de visitantes no zoológico seria tudo de bom O comércio teria bem mais vantagem Agora com esse zoológico fechado aí, muita gente vem e procura para passear Não tem aonde pode olhar os animais Quem vem ao parque contemplar a natureza lembra que o zoológico traz à memória momentos em família A gente já conheceu o zoológico há muitos anos atrás e agora não tem essa oportunidade de ter novamente Ou mesmo trazer os filhos que ainda não conhecem Em janeiro nós mostramos que a prefeitura havia fechado o zoológico para visitação Alegando questões financeiras e estruturais Os recintos hoje não são mais adequados Teriam que ter uma grande reformulação no zoológico para que ele fosse minimamente adequado E fosse confortável para a existência de um zoológico municipal aqui na nossa cidade Nós estamos demitindo 60% dos funcionários contratados do zoológico O que impossibilita o pleno funcionamento e atendimento ao público De acordo com o Ministério Público, um relatório apontou condições inadequadas na manutenção dos animais E na estrutura para receber os visitantes Algumas adequações foram cumpridas, como construção, reforma dos banheiros para atendimento ao público Alguns recintos que necessitariam ter uma seca viva mais contundente Para que não houvesse o contato dos visitantes do parque Milton Prats com o zoológico O que atrapalhava na questão da tranquilidade dos animais Outros recintos também foram readequados, laboratório, modernização, etc Mas ainda há outras questões que necessitam de reformas e de investimento ali O retorno das atividades, de acordo com a promotora, agora só depende do município Para a visitação aberta e para o público em geral Ela depende de uma decisão da gestão atual Para que hajam os investimentos necessários E havendo esses investimentos, o zoológico seja adequado à instrução normativa Que hoje rege esses recintos Quanto à reabertura do zoológico, a diretora municipal de meio ambiente garante Que é possível, mas ela não disse quando isso deve acontecer A gente não pode estabelecer uma data agora Porque nós estamos em negociação com o IEF Já fizemos os primeiros estudos A ideia é que a gente abrigue aqui dentro Os setas que o IEF também vem tentando colocar aqui na região Há mais de dois anos Então a nossa expectativa é que a gente consiga o mais rápido possível Fechar essa parceria e reabrir o zoológico à população Os setas que a diretora de meio ambiente se refere É um centro de triagem de animais silvestres Que avalia se os bichos apreendidos Devem ser reabilitados para soltura nas matas